Ela tem graduação e mestrado em enfermagem, doutorado em ciências da saúde. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública e educação. Atualmente, é reitora da Universidade do Extremo Sul-Catarinense, Unesc. Foi reconduzida ao cargo ano passado, após a primeira gestão ter sido marcada com vitórias importantes. Fundada em 1968, a Unesc tem conceito máximo no MEC. É uma universidade comunitária, engajada com o desenvolvimento econômico, social, ambiental e científico da sociedade. Eu converso hoje com a professora, doutora, reitora Luciane Bisonin Serreta. O Mulher em Foco está começando. A pandemia virou de cabeça para baixo a realidade que vivíamos em todo o mundo. Se tratando de ensino, muitas instituições migraram para o ensino remoto. Espaços físicos ficaram vazios e precisaram buscar soluções que atenuassem os efeitos da crise na rotina de alunos, professores e colaboradores. Aos poucos, adaptados à tecnologia, podemos dizer que o mundo ficou diferente. Ensino híbrido, adaptações em eventos e a retomada com protocolos de cuidados às salas de aula. Seja bem-vinda, Luciane. Tudo bem? Não deve ter sido fácil, né? Tudo bem? De fato, Isabela, não foi uma incursão fácil para as nossas instituições de educação superior, sobretudo, né? Porque, dentre as organizações, de modo geral, as nossas precisaram se reinventar muito rapidamente. No entanto, foi um desafio encarado com muita coragem por todos nós e com êxito, porque, no nosso caso, retomamos as nossas atividades presenciais agora em 2022 e com pleno êxito nos processos de aprendizagem destes dois anos que antecederam a esse momento. Esperamos que agora retome e, realmente, as coisas possam ser diferentes, mas dentro de uma nova realidade que a gente chamava de novo normal, está vindo por aí. Ô, Luciane, você vem da área da saúde, né? Estudou muito, é pesquisadora, professora, doutora. Por quê? Lecionando, de repente, resolve batalhar e estar ali como uma candidata à reitora de uma universidade. Tu sabes que as coisas foram acontecendo na minha vida de um modo muito natural. Eu estou há 27 anos na universidade e venho de uma trajetória na saúde coletiva, na saúde pública, sempre à frente da gestão do serviço de saúde e trabalhando com indicadores epidemiológicos e que me deram ancoragem para a incursão na carreira de professora e de pesquisadora. E, na universidade, eu sempre fui assumindo, protagonizando funções de gestão, desde coordenação de curso até coordenação diária, pró-reitoria. E a vinda para a reitoria na primeira gestão foi algo muito natural, Isabela, que foi uma condução muito tranquila, com um processo de diálogo institucional, abrangendo as diferentes áreas do conhecimento e que, quando eu vi, as coisas tinham acontecido. E, do mesmo modo, vim para a segunda gestão. Daí, obviamente, que dos quatro primeiros anos, dois foram de uma pandemia avassaladora que nos convocou a decisões muito rápidas e sem muito devaneio. Era o que precisava ser feito, o que tinha que ser feito. Priorizamos as pessoas, se fossem elas os nossos estudantes, se fossem elas os nossos colaboradores. E priorizamos os processos de aprendizagem, que era o core da nossa instituição, e os cuidados com a biossegurança. E disso, viemos para a segunda gestão, com uma eleição bastante significativa, com o engajamento da comunidade acadêmica em prol de um projeto coletivo, que me teve como representante naquele momento. Mas o projeto era de todos. E que era a sustentação da universidade e de todos os princípios que ela representa. E me sinto muito honrada de ocupar esse lugar, representando a todos e todas. E falando na gestão e enfrentamento de pandemia, você vem da área da saúde e, com certeza, soube administrar todo esse problema, esse começo, e no decorrer desses dois anos, para que tudo pudesse ser mais tranquilo, desde as aulas teóricas, ensino híbrido, até o retorno dos alunos. É difícil, sendo da área da saúde, conviver, debater com pessoas que não são da área da saúde, mas, nesse momento, acaba todo mundo achando que sabe muita coisa? Eu te diria que é desafiador. Mas a saúde coletiva, a área de onde eu venho, minha área base, eu tenho uma formação na área de enfermagem e outra na área de administração de empresas. E hoje sou estudante de direito também, Isabela. Mas o fato de vir da área da saúde coletiva me coloca na condição de diálogo com os diferentes. Com os diferentes modos de olhar o mundo e com os diferentes modos de conceber as diferentes situações que são colocadas. Então, isso me condicionou a estabelecer um diálogo mais tranquilo, com as diferenças, encontrando sempre os pontos de convergência. Agora, obviamente, que numa pandemia onde requisitos essenciais de cuidado são necessários, e ainda mais com o arcabouço teórico da epidemiologia que trago comigo, colocados em cena, com tantas diferenças de olhares, medos, temores, formas diferentes de enxergar a pandemia e o como ela afetaria a vida das pessoas, se tornou um dos grandes desafios. Não foi um período fácil, mas ele foi vencido. Eu diria que nós ainda estamos numa transição, e essa transição deve perdurar por todo esse primeiro semestre de 2022. Eu não tenho muita dúvida em relação a isso, com pontos de altos e baixos, mas ele deve perdurar e nós precisamos aprender a lidar e a caminhar nesse período desse modo. Mas, sim, é desafiador. Eu acho que essa é a palavra. Como eu venho da área da saúde e ocupar a gestão de uma universidade num período como esse, eu acredito que tenha sido interessante do ponto de vista das estratégias. Primeiro porque os profissionais da área da saúde, os enfermeiros de modo geral, eles estão muito habituados a lidar com situações de crise e de necessidade de intervenção imediata. Então, é um cérebro que trabalha muito rapidamente buscando a solução e não ampliar o problema. E acredito que isso tenha ajudado muito, porque a universidade protagonizou movimentos muito bonitos, muito importantes, tanto internos, mas eu diria que, sobretudo, externamente, apoiando municípios, apoiando instituições de saúde, desenvolvendo tecnologias próprias que sejam processos ou produtos que ajudaram muito a sociedade de modo em geral no entorno da nossa universidade e também na produção científica de novos conhecimentos, muito estimulados pela gestão, para que pudéssemos vencer essa etapa difícil da vida de todos. Reitora, cada vez mais as mulheres assumem cargos que antes eram predominantemente masculinos. A mulher assume muitas funções, tem família, filha, filha no seu caso, estudante, doutora e agora ainda fazendo mais uma graduação. O que mudou? Por que as mulheres agora estão assumindo tantas coisas e conseguindo realmente dar conta de tudo? Isso é impressionante, né? Será que realmente esse empoderamento feminino, a mulher arranja mais força para conseguir ter a tripla jornada todos os dias? Como é essa rotina? Primeiro, eu quero te responder essa questão sobre dois aspectos. Primeiro que é essa questão da mulher, né? Eu sempre trabalhei com pessoas, então eu nunca enxerguei muito essas questões assim tão fortes, associadas à mulher ou ao homem, enfim, né? Trabalho com pessoas. Continuo pensando do mesmo modo, continuo trabalhando com pessoas. No entanto, esse lugar me convocou a enxergar o papel da mulher de um modo diferente. Com toda essa sobrecarga que ela precisa e é uma sobrecarga, nós não podemos, seria um equívoco não assumi-la ou não admiti-la. Há uma exigência muito significativa pelo fato de ser mulher, então eu me sinto muito convocada a produzir respostas mais corretas, mais rápidas, mais organizadas, com um nível de cobrança que eu percebo e sinto nesse lugar infinitamente maior do que em outros lugares. Por ser mulher, e fico pensando muitas vezes, se fosse um homem, será que essas cobranças seriam feitas do mesmo modo? Eu falo da sociedade de modo geral e provenientes de lugares que às vezes nem percebem que tal fato ocorra, não é? Mas sim, me chamam muito a atenção os lugares de decisão sendo ocupados ainda por um perfil muito masculino. Mas a mulher está preparadíssima para assumir toda e qualquer função que ela quiser. Eu defendo que ela deve estar onde ela quiser, assim como os homens devem estar onde eles quiserem. Se eles quiserem ser donos de casa e inverter o papel com a sua esposa, com a sua companheira ou com o seu companheiro, enfim, está tudo certo. Não encontro nenhum ponto de divergência nisso. Agora, a mulher precisa constantemente de uma rede de apoio, porque de fato ela está num período de transição entre ocupar novos espaços e trazer consigo todo o arcabouço que ela precisa dar conta, de ser mãe, de ser dona de casa, ou de ser tudo isso, que historicamente, embora esse perfil se modifique muito, mas historicamente ele ainda está sobre a mulher de um modo muito intenso. Então, se a mulher recebe pessoas na sua casa, por exemplo, ela precisa protagonizar aquele papel que muitas vezes não é dela. Eu, por exemplo, não me reconheço muito com esse papel, mas eu preciso também ocupá-lo em determinadas situações. Então, isso me gera uma necessidade de esforço maior. E ocorre com todas as mulheres e, sobretudo, aquelas que, diferente da gente, Isabela, não tiveram, talvez, o mesmo acesso à educação, à formação. Não é a educação, a formação. Não tiveram o mesmo acesso às questões sociais, de modo geral. Então, isso me preocupa muito. E te confesso que, de um tempo para cá, tenho ocupado o meu pensamento no modo como eu posso estabelecer essa rede de apoio, não por ser homem ou por ser mulher, mas por ser um ser humano em necessidade. Que precisa de uma oportunidade. Eu falei sobre a questão da mulher e gostei muito dessa resposta, gosto de pessoas, porque no seu discurso, eu li que você falou assim, liderança feminina traz a sensibilidade para a escuta, cautela, mais coragem para a tomada de decisões. Isso é muito importante também, que é realmente um plus sendo mulher. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Você tem ideia do que faz uma universidade? Universidade é conhecimento, é formação acadêmica, pesquisa, inovação, integração, debate, solidariedade, é inclusão, social, digital, real, é desenvolvimento, de ideias e de tecnologia, um lugar para ver o mundo com outros olhares. Universidade é lugar de pessoas, gente que sonha e realiza, um lugar que promove uma das melhores coisas que a humanidade tem, usar sua inteligência para melhorar o mundo. Universidade é lugar de despertar talentos, lugar de promover sorrisos, pensar num mundo novo, um lugar construído de forma coletiva, uma espécie de protótipo do amanhã. Universidade é experiência, uma experiência de vida e uma experiência viva. E seguimos o Mulher em Foco conversando com a reitora Luciane Bisonin Sereta, reitora da Unesc no sul de Santa Catarina. Luciane, você fala de Criciúma? Falo de Criciúma, falo da Unesc, uma universidade comunitária localizada aqui no sul do estado. Luciane, em poucas palavras, qual é a diferença de uma universidade privada, pública e comunitária? Essa tua pergunta é muito pertinente, porque, de modo geral, eu percebo na sociedade essa dificuldade de compreender que categoria de universidade é essa que é a comunitária. Então, nós temos as universidades públicas estatais, nós temos as universidades privadas, que têm proprietários, acionistas, que precisam gerar lucro e que são também oportunidades que são ofertadas no mercado. Mas nós temos as universidades comunitárias, que são fundações criadas pelos seus municípios, de origem pública, mas não estatais e que são mantidas com a receita adivinda dos seus estudantes ou das suas próprias operações. Elas não têm dono e elas revertem para a sociedade e para a própria formação acadêmica todos os resultados das suas arrecadações. E de onde vem, então, essa forte intervenção das universidades comunitárias nos projetos de extensão, na produção da ciência e da pesquisa, porque justamente os resultados institucionais econômicos são revertidos para essas finalidades. Para além, claro, da finalidade acadêmica. Mas a interlocução com a sociedade é muito grande e é muito grande por meio da oferta de serviços. Serviços que são sempre gratuitos, fomentados pela própria universidade. Sem falar experiência, né? Experiência que o aluno pode ter já convivendo com a comunidade, fazendo, de certa forma, um estágio natural, estudando também fora da sala de aula. Isso é uma universidade mais humanizada também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A interlocução, o diálogo da universidade com as comunidades, com a sociedade de modo geral, ele é muito próximo. Como essas universidades não têm um dono, eu costumo dizer sempre que se há algum, é toda a sociedade, é toda a comunidade da área de abrangência dessas universidades, elas têm essa aproximação muito forte, esse espírito solidário está na sua missão, contribuir com o desenvolvimento das suas regiões. E veja, no estado de Santa Catarina, hoje, nós temos 15 instituições de ensino superior comunitárias, algumas universidades, outras centro universitário. Mas todas elas distribuídas geograficamente no nosso estado de ponta a ponta. E eu não tenho nenhuma dúvida, Isabela, de que os indicadores do estado de qualidade de vida, os indicadores econômicos, os indicadores de desenvolvimento social do estado de Santa Catarina, têm uma aproximação muito grande com o papel e a atuação das universidades, das instituições comunitárias de ensino superior em todo o território catarinense. O que configura um diferencial muito significativo no cenário nacional. Sobretudo porque essas instituições conhecem as suas regiões como nenhuma outra instituição ou organização o conhece. E por conta disso, conseguem estabelecer propostas, desenvolver projetos que atendam justamente as necessidades de desenvolvimento das suas regiões. Elas estão sempre muito próximas do setor público e do setor produtivo. Elas estão sempre trabalhando e organizando a sua formação acadêmica, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão, pensando nesse ecossistema que envolve a universidade da qual ela precisa retroalimentar. Elas são instituições conectadas com o mundo. Eu diria que hoje a Unesco é uma instituição plenamente internacionalizada. Nós temos mais de 50 convênios em permanente diálogo com a nossa universidade internacionais, mas ela está focada no desenvolvimento da sua região, justamente por ser comunitária. Isso, está ligada a todo mundo, mas tem raízes na própria comunidade. Eu imagino que quantos eventos também vocês já fizeram e pretendem fazer agora, depois da pandemia. Mas eu queria saber que durante esses dois anos, o que aconteceu? Que serviço que a Unesco pôde prestar à comunidade em épocas de pandemia? Olha, durante a pandemia, Isabela, eu te diria que a Unesco foi ainda maior e mais intensa, porque ela desenvolveu mais de 20 projetos de intervenção na comunidade, nas sociedades, de apoio aos municípios. Ela desenvolveu, por exemplo, o primeiro serviço de teletriagem para a Covid-19, foi desenvolvido pela Unesco. Em três dias, do dia 17 de março, quando nós paramos as atividades, ao dia 20 de março, no dia 21 de 2020 de março, nós já tínhamos o teletriagem, ofertando para todos os municípios, ofertando para os cidadãos que precisassem de um primeiro acesso à informação antes de procurar as unidades básicas de saúde, antes de procurar as unidades de triagem ou os pronto-atendimentos, no sentido, inclusive, de se protegerem melhor. Nós desenvolvemos uma tecnologia de ozônio, que inclusive foi patenteada pela universidade, para a desinfecção de todos os ambientes das unidades de saúde, dos serviços de saúde, e ofertamos gratuitamente para empresas, municípios. Nós também desenvolvemos protetores faciais, nós desenvolvemos instrumentos específicos para as UTIs, para a proteção das equipes de saúde no processo de oxigenação dos pacientes e de atuação junto deles. Nós implantamos um serviço que se chama Acolher COVID, se chamou Acolher COVID, e hoje ele se transformou no programa Acolher, para receber aquelas pessoas em sofrimento psíquico, pelo forte impacto da pandemia, e fizemos aí mais de 50 mil atendimentos em toda a região sul do estado de Santa Catarina. Então, a Unesc, ela foi protagonista nesse período internamente. Em uma semana, ela ressignificou todo o seu aparato tecnológico, implantou 100 salas de aula completamente tecnológicas, são perfeitos laboratórios que você, que os nossos estudantes hoje têm interlocução com qualquer lugar do mundo. Nós estamos em sala de aula, por exemplo, dialogando com Oxford, dialogando com Houston, dialogando com a empresa, que está aí também fazendo interlocução com os nossos estudantes. Mas, além de todo esse aparato interno, e ainda a qualificação dos seus professores, porque eles eram bastante analógicos, né? Nós também fizemos essa... Fomos protagonistas no desenvolvimento de soluções para melhorar a vida das pessoas, aliviar o sofrimento num período de pandemia. E eu acredito que isso traduz a tua pergunta inicial. O que é uma universidade comunitária? É isso. Isso. Quando você fala professores analógicos, né? Pessoas analógicas, né? O ensino à distância no Brasil, nos últimos 10 anos, cresceu mais de 400%. Aí, quando você fala das medidas tomadas na Unesc, para as coisas acontecerem, foram muito rápidas, né? Todo mundo entrar no mundo tecnológico. Hoje, dizem que o ensino vai acabar futuramente sendo híbrido. Você concorda com essa ideia? Não só concordo, como não tenho nenhuma dúvida. A virtualização, mediada pela tecnologia, ela é um instrumento muito potente de ensino e aprendizagem e de inclusão dos estudantes. Ela flexibiliza muito o formato de aprendizagem. Não é a presença somente em sala de aula de segunda a sexta-feira, com o professor depositário do saber sobre o estudante, que promove o conhecimento. Isso, em um determinado momento da história, foi assim. No cenário que nos encontramos, sobretudo, antes da pandemia, isso a gente já dizia aqui na universidade, nós fizemos em 2019 uma imersão internacional em algumas experiências, retornamos e dissemos, precisamos nos ressignificar, o mundo mudou e foi na nossa vez. Pois não imaginávamos que em 2020, 2021, teríamos uma transformação ainda mais impactante, que nos convocou a colocar o que tínhamos programado para 10 anos em dois anos. Então, sem dúvida nenhuma, esse cenário mudou, e seria um equívoco não admiti-lo. Esse cenário, ele convoca um estudante que seja mais protagonista, mais autônomo, que tenha trilhas formativas muito claras, que tenha habilidades, competências e atitudes técnico-profissionais, mas humanas, do campo das humanidades também, que é o que a gente chama de hard skills e soft skills, né? E essas skills, elas precisam ser trabalhadas de diferentes maneiras. Então, a tecnologia, mediando esse processo de autonomia e protagonismo do estudante, que é o que o formato híbrido propõe, ela, sem dúvida nenhuma, é o caminho. Inclusive, nesse processo de ressignificação da nossa universidade, nós implantamos todo um novo modelo, que a gente chama de graduação multi, e que tem aí a virtualização também como uma tecnologia, um instrumento importante de mobilizar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, com um foco muito importante na experiência. Então, por exemplo, eu estou com os estudantes em laboratório, na Inglaterra, e eu consigo fazer essa interlocução aqui com a nossa Unesco, e os estudantes podem estar remotamente nas suas casas, fazendo as interações. Isso é muito rico, né? Isso é muito rico. E o ensino híbrido te promove esse tipo de experiência, para além das outras, que são as experiências de sala de aula presencial, fisicamente, e que daí tem outras habilidades, competências e atitudes que a gente não abre mão, né? Mas o ensino híbrido é o caminho. Isso é a importância também do convívio, né? Mas para o ensino híbrido também é preciso de organização. Nós vamos encerrar então, Reitora, eu quero dizer que foi um prazer a nossa conversa, espero que este ano seja mais leve daqui para frente, esperamos, né? Quero te agradecer, e falando uma frase só, muito simples, que você falou numa entrevista, e que eu achei que combina muito com o teu perfil, que os dias sejam leves. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabela. Foi uma honra participar, um privilégio participar contigo deste programa. Que os dias sejam leves. Legenda Adriana Zanotto